Era uma vez um capitão em seu barco pequeno Destinado a encontrar a ilha do amar sem medo Ele atravessaria todo o mar E somente um pouco saísse para entrar Se o amor não encontrasse E se o escuro lhe afrontasse Ele não perderia a fé Pois a fé limpaz quem ele é Ele é persistente Essas belezas não duram pra sempre Por isso eu fleto com a alma Fleto tanto o suficiente Pra te querer na minha história Seu beijo doce navegar minha mente Eu sempre quis ser capitão Pra navegar o meu barco bem na tua direção Ansiedade e traumas recentes Tiram toda a nossa calma Depressão e medo do futuro Mas não vou fracassar na minha história Seu otimismo navega minha mente Sempre que ser capitão Pra navegar ao teu lado Enquanto eu pego na tua mão E falo moça Quanto tempo pra te achar Mas tenho certeza que tudo acontece por uma razão Eu me via sozinho até ver você Tudo parece parar ao querer Persistência separa um marujo de um capitão E tenha certeza que eu trago muito dela no coração Eu me via sozinho até ver a luz Que o teu amor tão lindo me conduz Moça Moça Quanto tempo pra te achar Mas tenho certeza que tudo acontece por uma razão Eu me via sozinho até ver você Tudo parece parar ao querer ter você Aqui Amigo Pra viver Pra viver Pra viver Uma vez um capitão 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 O que é isso?